É o GM no beat, emplacando mais uma, emplacando mais uma Dois cliques no Chuan Chuan Vip, tá de 10 a 0 nas presença VIP Tá com a beleza em dia, essa mocinha é a vilã do meu filme Hoje ela tá no toque, mas recalcada já fica em choque Pras inimiga soltou no bigode, se vim toda pá vai sacar do revólver Mãe então desce no chão, mostra que é disposição Tá turbinada, toda espinada, já conquistou o vilão Mãe então desce no chão, mostra que é disposição Toda mulher turbinada, faz equipada que carro de som Moleca de bota, sorriso perfeito, piercing no nariz, tatuagem no peito Seu perfume é Carolina e Guerreira, sempre onde passa, claro, fica o cheiro Na baladeira mais cobiçada, de morena, rosa, sandália, dá pra na carteira De couro, ouro no pescoço, unha francesa e bem maquiada Que ela é minha mandraca né, tá lá comigo o quadro eu não tinha nada Hoje eu tô puro, hoje eu tô prata, merecedora de fé Que ela é minha mandraca né, tá lá comigo o quadro eu não tinha nada Hoje eu tô puro, hoje eu tô prata, merecedora de fé Que ela é minha mandraca né, tá lá comigo o quadro eu não tinha nada O meu filme, hoje ela tá no toque, as recalcadas já fica em choque Tras inimiga soltou no bigode, se vir toda pá vai sacar do revolver Vai então desce no chão, mostra que é disposição Tá turbinada, toda espinada, já conquistou o vilão Vai então desce no chão, mostra que é disposição Eita mulher subinada, faz equipada que carro de som Moleca de bota, sorriso perfeito, persino nariz, tatuagem no peito Seu perfume é Caroline, guerreira sempre onde passa, claro, fica o cheiro Na baladeira mais cobiçada de morena, rosa, sandália da praga Carteira de couro, ouro no pescoço, minha francesia e bem maquina Que ela é minha mandraka, né? Tá lá comigo quando eu não tinha nada Hoje eu tô pronta, hoje eu tô prata, merecedora de fé Que ela é minha mandraka, né? Tá lá comigo quando eu não tinha nada Hoje eu tô pronta, hoje eu tô prata, merecedora de fé Merecedora de fé Ehhh, ehhhh, oooooh Merecedora de fé